Olá, muito bom dia pra você aí de casa, começou Ligado no Esporte, nós estamos ao vivo para as regiões de Araçatuba, região de Rio Preto, região lá de Presidente Prudente, olha, tem uma zebra rondando o programa de hoje, ela já tá por aqui ó, você vai ver que ela vai aparecer mais no programa, roda aí. Copa do Brasil no 1x0, este foi o placar da zebra da noite, a surpreendente vitória do Luberdense contra o Corinthians, do Palmeiras sobre o Atlético Paranaense, 1x0 também para o Santos, que venceu o Grêmio. O bom filho a casa torna, depois de 10 meses suspenso, o projeto Vem Pra Rede está de volta, o trabalho oferece atividades culturais e esportivas para mais de 300 crianças carentes de Araçatuba, o Ligado no Esporte começou. Olha, vocês lembram, nós falamos ontem aqui que Palmeiras e Atlético Paranaense seria um dos jogos mais interessantes nesta fase da Copa do Brasil, e não é que foi mesmo, as duas equipes fizeram uma linda partida, mas o apoio da torcida lá no Pacaembu, claro, favoreceu o Palmeiras e o placar foi magro, mas bastou para o Verdão ter a vantagem do empate, vamos ver. Mal começa a partida e o Everton já tem que intervir este chute de charmes. O problema é que o goleiro do Atlético Paranaense esquece que o Palmeiras é forte no jogo aéreo. Três minutos e depois do cruzamento, Wilson cabeceia para o fundo da rede atleticana, 1x0 Palmeiras. E o furacão que vive boa fase no campeonato não deixou o gol abalar. Sorte do Palmeiras é que o adversário pecou demais na hora de finalizar, como esta chance de Marcelo. O Palmeiras responde com Allan Kardec, chute rasteiro que passa perto. Além de contar com a sorte, o Verdão também tinha um paredão debaixo das traves. Fernando Pras faz a primeira grande defesa no chute de De La Torre. No segundo tempo, o jogo manteve o ritmo com boas oportunidades. Cruzamento para Ananias que quase amplia. Resposta do Atlético de fora da área que Pras defende de novo. Bola na área palmeirense que Ederson dispara cruzado com muito perigo. E na melhor chance do time paranaense, cruzamento bom para De La Torre que manda para fora. O Palmeiras ainda tem esta chance quase no final com o Mendieta depois de boa tabela, mas o Luiz Alberto tira. Ninguém mais mexe no placar, então fique papo. O Palmeiras vence o primeiro jogo e precisa apenas empatar no jogo da volta. 1x0 o placar final. Olha, agora o Palmeiras volta a campo aí no sábado pelo Brasileirão lá na Série B. E o time visita o Boa Esporte às 4h20 da tarde. O jogo da volta aí contra o Atlético Paranaense vai ser na quarta-feira que vem. Agora, olha só quem está pintando aqui de novo. É a zebrinha do ligado no esporte. Olha só como ela cavalga. Ela está muito fanfarrona essa zebra, viu? A zebra da Copa do Brasil passeou. Foi lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, porque o ataque do corintiano, mais uma vez, não estava em uma boa noite e deu margem ao erro. Erro que foi do juiz. Só que mesmo assim garantiu a vantagem do Luverdense no jogo da volta pelas oitavas de final da competição. Vamos ver. Corinthians e Luverdense foi um jogo duro. Não porque foi faltoso, mas porque as duas equipes entraram em campo praticamente sem nenhuma inspiração. Pior para o Corinthians, que tinha a obrigação de sair com a vitória. No primeiro tempo, este é um dos pouquíssimos momentos de perigo que o Corinthians leva ao gol adversário. O Luverdense também teve apenas uma oportunidade no primeiro tempo. Cássio sai mal e o Zé Roberto cabeceia para fora. Mas a etapa final foi melhor. Logo no comecinho, Washington aproveita a falta de Felipe e dispara firme por cima. Cruzamento rasteiro para Tomzinho, que bate para fora. O tempo passava e o Corinthians não criava nada. Para piorar perto dos 20 minutos, Romarinho leva o segundo amarelo e deixa o timão com um a menos. Pouco tempo depois, o Corinthians cria a melhor chance. Passe para Emerson na esquerda, que chuta rasteiro e o goleiro o defende. Resposta do time de Mato Grosso. Passe para Tomzinho, que frente a frente joga para fora. Minutos depois, vem outra notícia ruim para o Corinthians. Shake se desentende com o Zé Roberto e os dois levam vermelho. Até que aos 44 minutos, quando o jogo já se encaminhava para o apito final do juiz, eis que um lance coloca em dúvida a classificação do Corinthians à próxima fase da competição. Passe por cima, que Misael domina e toca na saída de Cássio. Vendo por outro ângulo, quando o atacante disputa espaço com o zagueiro, a bola toca sim na mão de Misael. Mas o juiz valida o gol mesmo assim e o Luverdense vence. É, Corinthians, o ditado foi ao contrário. Um dia de caçador, outro dia da caça. O juiz errou no jogo diante do Coritiba, assim como o árbitro não invalidou o gol do Luverdense. Mas aí não dá tempo do Corinthians reagir ou criar outro lance de perigo. É apito final e um péssimo resultado para o timão, que precisa reverter o placar. Luverdense 1, Corinthians 0. Muito bem, agora a zebrinha, por favor, vá embora daqui. Não volte nunca mais, tal. Que o próximo jogo do Corinthians é contra o Vasco neste domingo lá em Brasília, pelo Brasileirão. E o timão precisa vencer o Luverdense agora por dois gols de diferença para conquistar a classificação. Se der mesmo o resultado, vai para os pênaltis. Agora se o Luverdense marcar e o Corinthians vencer por apenas um gol de diferença, é o time do Mato Grosso que passa. O duelo da volta vai ser quarta-feira que vem, tá ok? Vamos fazer aquele intervalo rápido e daqui a pouco tem mais Copa do Brasil porque eu vou mostrar a vitória do Santos sobre o Grêmio com a ajuda de um menino de ouro, hein? Não sai daí.